Ao longo de 2018, eu tinha este objetivo de ler livros com 29 anos, ou seja, livros que tivessem sido publicados, ou tivessem ganho prémios, no ano em que eu nasci. Este projeto foi criado pela Miúda Geek, e eu acho que é um projeto muito interessante, porque podemos descobrir livros que se calhar à partida não estávamos pré-virados, ou podemos ler coisas que até tínhamos nas tantes e não sabíamos que tinham sido publicadas no ano em que nascemos. Portanto, eu só consegui, eu só consegui, eu consegui ler 5 livros para este projeto, e houve 2 livros que eu queria ter lido, mas já não cheguei a eles, e em dezembro então foi impossível chegar a eles, mas não faz mal, eu irei pegar neles, ou para um livro com 29, com 30 anos, ou não sei. Então, eu vou falar então sobre os 5 livros que li. O primeiro livro que eu li, e vou dizer por ordem que os li, o primeiro livro que eu li foi, por acaso um calhamaço, que é o The Great and Secret Show, do Clive Barker. É o primeiro de uma série, que neste momento ainda só tem 2 livros. É uma série de fantasia, ficção científica, uma mistura das duas coisas, e que é muito marada, do qual eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas e meia, portanto, gostei mesmo da coisa. É um livro bastante grande, e às vezes isso possa tornar a leitura um bocadinho mais estranha, mas eu acho que foi um livro que escreveu, que tem as boas bases para uma série. Também é um livro que se tivesse terminado só ali também ficava mais ou menos resolvido, mais ou menos, porque depois aqui no último capítulo deixa ali umas pontas soltas que possam ser usadas para o segundo. Depois, o segundo livro que eu li foi o The Reason of Isengard, que faz parte do segundo volume da The History of Middle-Earth, que foi compilado pelo Christopher Tolkien, o filho do Tolkien. Também foi o livro que dei 4 estrelas e meia, é absolutamente fantástico. Obviamente que é um livro que só faz sentido ler em conjunto com os outros 4 volumes, que são sobre a maneira como o livro O Senhor dos Anéis foi escrito e que tem certos das várias fases do livro. Se recomenda a toda a gente, não. Não é um livro que recomenda a toda a gente, eu acho que vocês têm mesmo que gostar muito da obra do Tolkien e está preparados para ler coisas que nem estão próximas do que é que O Senhor dos Anéis acabou por ser, mas também que estejam preparados para muitos avanços e recusos, muitas repetições. Mas de qualquer maneira é uma obra muito interessante e que eu gostei bastante de ler. Depois, o terceiro livro que eu li foi o Pyramids, que é o sétimo livro da série This World, do Terry Pratchett. Quatro estrelas e meia também. Eu adoro, ou melhor, tenho adorado tudo aquilo que li da série This World e quase tudo aquilo que li do Terry Pratchett, que basicamente só li This World, portanto, acaba por ser uma redundância, é aquilo que eu disse. Este Pyramids, ele brinca com uma cidade, uma cidade, uma região que parece que imita o que é o nosso, aquilo que nós conhecemos do Egipto, com todas aquelas tradições egípcias dos faraós e das coisas. Está muito, é muito giro. E, como sempre, tem imenso, imenso, imenso humor. Depois, o quarto livro que li foi também um livro do Terry Pratchett, que foi o oitavo da série This World e o primeiro da série City Watch, que se chama Guard, Guard! Por exemplo, é uma desclamação, por isso é que eu estou a ler assim. E o que diz a Deus do livro? Também foi o livro da 4 estrelas e meia. E é delicioso, porque nós vamos acompanhar a guarda da cidade principal, ou da capital do This World, que é Ankh-Morpork. E nós vamos acompanhar a guarda da cidade, mas que é uma guarda que não serve para nada. E existem só 3 ou 4 gatos pingados. Não são gatos, literalmente, mas, ok, vocês percebem o sentido da coisa. E é muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Eles são autênticos, zeros à esquerda. E, no entanto, são eles que vão salvar o dia. Em situações extremamente interessantes. Ah, eu já disse que mete dragões? Mete dragões. É muito difícil. E, por último, li o quinto livro que li foi o Breathing Lessons, da Anne Tyler. O primeiro livro que li é da Anne Tyler. É um livro interessante. Tem uma narrativa diferente daquilo que eu normalmente leio. Não achei que isso tornasse a narrativa mais difícil ou não, mas achei interessante. É um livro em que os acontecimentos acontecem ao longo de um dia apenas. Nós estamos muito dentro da cabeça de uma das personagens, da personagem feminina, porque é sobre um casal. E sobre as aventuras e desventuras dele desde o início do dia, em que vão ao funeral. Não, sim, vão ao funeral de um amigo, mas só a viagem até à zona do funeral. É, assim, é um grande trinta e um. Depois, a parte do funeral e após o funeral. Depois, o regresso à casa, mas com a paragem num outro sítio. É... Pronto. Eu fiquei com a sensação que as personagens eram um pouco chanfradas. E, por acaso, até gostei da escrita da Anne Tyler. Não sei se irei ler muitas outras coisas da autora, mas ainda há três ou quatro livros que me deixam curiosa, portanto, talvez no futuro, quem sabe. Eu acho que foi um projeto muito interessante. Fez-me pegar em livros que, se calhar, não tinha pegado tão cedo, como, por exemplo, o livro do Clive Barker, se calhar que tinha chegado ao final do ano e nem tinha lido nada da autora. Fez-me pegar no livro da Anne Tyler, que era um livro que eu já estava a ver, mas que... Aliás, eu já estava a ver livros da autora já há algum tempo e não sabia por onde começar, mas é por este. Mas achei interessante. Hum... Penso que este já lhe é quatro estrelas. Eu acho que não sei se já disse isso. Hum... Fez-me também encontrar dois livros que eu vou querer ler, que é o livro... É um livro do Kazuo Shiguro. Hum... Vou deixar a capa aqui. Que eu não... Este eu não consegui ler. E um livro da Harandati Roy, que também me deixa com muita curiosidade. Mas são livros que eu preciso de tempo e espaço mental para eu estar a ler. Hum... Enquanto que, por exemplo, os livros que eu li foram... Livros ligeiramente mais fáceis de ler. Bem, excepto que o Therese of Isengard, que é... É quase como se tivesse um livro de história, mas pronto. Hum... Acabo por ser assim um bocadinho mais difícil de fazer essa... Fazer essas leituras. Agora perdi-me o que é que queria dizer. Vocês também participaram no Livros com 29 anos. Os livros com espaço, a vossa idade. Hum... Leram alguns livros que tinham sido publicados no ano em que nasceram. Digam-me nos comentários e... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.